Se você vai entrar em dupla, vem cá, Cadu. O parceiro vai deitar, deita lá. Abdominal, vai subir, 360. Embaixo ou em cima. Tá fácil? Traz a faca escondida atrás. Ele subiu, eu bato. Ele subiu, eu bato. Ele subiu, eu bato. Bora, pelo menos 15 cada um e troca. Tem hora que você tá tudo muito junto. Na verdade, esse não é lá no ombro e esse é aqui no punho. É bem distante mesmo. É bem separado, tá? É bem separado. Vai lá. A mais perto do ombro você conseguir. Isso. Bem embaixo, bem próximo ao punho. Aqui. Bem próximo ao punho e a outra lá em cima. É, isso. Agora é o seguinte. É pra ser perfeito. Eu não quero nada menos do que perfeito. Esse exercício. Você vai ficar com um braço de distância. Vai ser muito devagar. Vai ser nessa velocidade, ó. Não precisa nem dar muito impacto no parceiro que tá atacando. Porque eu não quero que você faça isso, ó. Que você afasta ele agora. Eu quero que ele fique em cima de você o tempo inteiro. Não é pra treinar explosão. É pra treinar coordenação. Ó, cortar. Tá certo. Cortar, estocar, mesma coisa. Ó, cortar. Mesma coisa. Você vai lá no braço dele, ó. Ou estocar, mesma coisa. Aqui, ó. Ó. E eu quero que você fique atento na sua movimentação de perfeito. E você tenha uma movimentação viva. O que é uma movimentação viva? Sempre saindo e criando outro ângulo. Veio pela sua esquerda, ó. Já contou o ângulo, ó. Ó, ó. Movimentação viva. Ó. Você viu que eu puxei e deixei ele ver que ia vir frontal? É isso que eu quero mesmo. Não tem problema. Eu quero que ele enxergue e tenha um tempo de resposta cada vez mais diminuído. Então, lateral, lateral. Cortes. Toquei. Toquei. Embaixo. Em cima. Posso trocar de mão se quiser. Vai se começar a incomodar. Entenderam? Cada 20 e troca. Cuidado pra não ficar olhando muito fixamente, serve a mim. Muito fixamente pro braço. Aí você se fica meio perdido. Se você se perde totalmente, porque o braço é muito rápido. É melhor você olhar uma referência maior. Eu olho aqui, ó. É porque eu tenho a referência do corpo inteiro. Eu tá lá, ali bate, ó. Eu tenho a referência do corpo inteiro, ó. Sem estar muito desatento, ó. E além do que eu tenho visão periférica do ambiente. Que eu tô olhando aqui, eu tô vendo tudo, ó. Ó. Tô vendo tudo. Se eu olho aqui no braço, pronto. Não vejo mais nada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho